Carregosa e nobre dela Como a nossa memória És pátria de grandes mestres Que com um brilhoso antigo Tens tua forte a expressar Como um momento a suscetir Teus cantos panorâmicos Carregos, encanto e graça São orgulhos aos teus filhos E a vida só para quem faça O rio que te atravessa Dá-nos dívidas sem igual Foi outra hora para viva Na história de Portugal Teus valentes militares Em uma guerra lutarão Conseguiram um peito único Muitos foram, todos voltaram Nas caipulas sem parar Um marido mais um pulo定es Oh, mais linda treze Media Que Oliveira me aceitar Oh, mais linda treze Media Amém.